Ixi, é. Eles também estão vindo para a árvore. É Indul. O que? Eles estão vindo aos montes. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês sejam bem. Vamos aí, meus episódios de Nobre de Chronicles 2. E, finalmente, depois de uma longa jornada, chegamos na árvore do mundo. Ou melhor, só na base dela, porque a gente vai ter que começar a nossa escalada. E não vai ser muito agradável. Mas, antes de mané, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega uma vida, um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas, antes, deixa que a gente vai cacar esse coração. Se você não for inscrito, já provavelmente se inscreve. Bora lá. Vamos continuar a nossa saga pela raiz da árvore do mundo. Que um dia já foi civilização. Mas, agora... Não é nada mais. Para não ser ruínas. E mortos-vivos. E essa longa caminhada... De pensamento... Até chegar na árvore. World Tree. Finalmente... Chegamos... No lugar... Que prometemos levar parimiter. Só falta a gente subir, né? Para o ponto certo. Mas, tudo bem. E o jogo terminar de carregar. Obrigado. Ontem, nós selamos a sessão 47. Foi muito mais rápido do que o estimado. Detectamos... Atividade geothermal. Então, nós não conseguimos segurar por tanto tempo. O fluxo de éter... Do Titã. A temperatura está aumentando. Talvez... A gente vai precisar mudar a capital para a Gormoth. Sim, nós não temos nenhuma boa explicação para a Gormoth. Não podemos causar discórdia. Nós temos muito pouco tempo. Não apenas para nós. Gormoth é bem fértil. Mas as colheitas têm decaído. É como se fosse um choro vindo do centro do mundo. Majestade? Majestade? O que é? Nada. Apenas minha imaginação. Minha irmã. Onde você está agora? O Grande Void. O Grande Void. Praticamente se foi. O Grande Void era o que o Ophion fez. Sim, de fato. Se o Ophion se foi, o Grande Void não pode se sustentar. Se só estivéssemos por cima da superfície, nós poderíamos facilmente cruzar. Eu quero dizer, isso não parece impossível de cruzar. Não vai ser muito fácil de subir, né? Tenho certeza. Todo mundo aqui. Nossa, dentro do... Pobre do mundo. Nunca imaginei. Parece que era uma torre artificial. Uhum. Parece que podemos usar isso para viajar. Para cima. Pobre do mundo. Pobre do mundo. O que você fez? Parece que esse é um tipo de elevador, né? Isso é um tipo de elevador, né? Uh, você não é muito bom com alturas, né? Então fecha as ordens. Vamos. 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 Aliás, uma coisa muito importante. Antes da gente... Antes da gente avançar. Porque conforme a gente vai avançar nesse capítulo, vai ter uma consequência básica. Então se você tiver neste mesmo capítulo, antes de mais nada, tenha noção total de Indoline Prateron. Se você tiver alguma quest em andamento, se você tiver alguma quest em andamento, a partir deste capítulo, todas as quests serão canceladas. Se você tiver qualquer quest ou qualquer coisa que você queira fazer nessa região. É o aviso que eu dou. Entendeu? Não vou dar spoilers por enquanto. Mas assim que a gente avançar aqui... Já era. Então se você tiver qualquer coisa, passa primeiro. Complete Indoline. E aí, volta pra cá. Soninho da recuperação. Você pode morrer quando a gente terminar. Nós chegamos tão longe. Eu não planejo desistir. Se o Judicium não tivesse ido, talvez tivéssemos algum tratamento melhor. Quando as células humanas estão se movidas no corpo de uma pedra, eles se abençam as habilidades estranhas. Quando as células humanas estão no corpo de uma Blade, despertam as habilidades estranhas. Isso é bom o suficiente pra mim. Eu ficarei bem. Mesmo sabendo que ela te odeia por isso, né? Eu conheço ela. Ela não queria isso. Mesmo assim, eu preciso manter minha promessa. Beleza. Beleza. Eu estou com você por todo o caminho. Melhor você não ficar sentimental. Eu encontrei as ruínas de Torna, lá em Marahá. Oh. Há blades que não conseguiram crescer como titãs. Nós deveriam ter vivido por muito tempo lá. Viva junto com os humanos. Uma vez me disseram. Nós estamos vivendo para os humanos. Isso foi o que o arquiteto nos ordenou. E olha o que nos tornamos. Você tem certeza sobre o que você quer, né? Aquela coisa. É uma lembrança. Para me lembrar o quanto tolo eu era. E ter fé no arquiteto. Preservou o corpo dela em gelo. Chegamos, chegamos, chegamos. É porque tinha que ter uma historinha. Porque o elevador deve ter subido muito. Muito. A árvore do mundo. Normalmente chegamos. Level 2, miser, mid-floor. Antes. Antes que eu esqueça de desligar aquilo que me irrita muito. E religar tudo as coisas. Uma bolinha. Nossa, uma bolinha simpática. Oi. Que susto. Eu achei que você era simpática. Eu achei que você era simpática. Eu achei que você era simpática. Os inimigos muito pesquisar. Eu não me inúmero. Deixa a ficar. Como é que talvez nos deixe deáoth? Eu não sei. Que, por não? Muito obrigado pelo futuro. Mas que dinhe. É claro que mudou o futuro. Temos no caso de mudar o futuro. Não é? Vamos afinar o dia? No tipo de riqueza. Eu acho que esse elevador a gente consegue subir mais, né? Ah, quero isso. Beleza? Beleza. Vamos continuar. Level 2 Mizar Lower Deck. Eu acho que temos que chegar naquele elevador lá que a gente viu anteriormente. Aliás, eu já religuei tudo à agressividade dos inimigos que eu tinha removido. A gente estava numa zona meio... Pensa. Apertada. Mas agora está tudo de buenas. A gente pode passar à vontade. Ali tem... Ahn... Wastor. Não! Como é que eu vou feita pra eu lá? Pau! Pau! Camão! Quique em arte! Espalhe! 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 Tivemos! Você está terminando agora? A gente está indo sozinha... A gente vai! Você está indo destrutado! Deixar um golpe! Até a final! Deixar um golpe! Eu tenho muito tempo para o último, meu líder. A gente está indo destrutado! Ah, enquanto! Carmeiro! Eu gosto de destrutar a mão! Deixar um golpe! Não entregar! Deixar um golpe! Descubar! A espelha! Elite Um Homem Caraca, veio o andar inteiro aqui E aí 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 o 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 pronto foi todo mundo é todo mundo quase e agora você eu acho que a gente já não consegue subir assim ó para cá tem uma outra forma que eu me esqueci agora um que a gente pode fazer a qualquer coisa dá pra gente testar então vamos lá um dois três e não não dá para subir aqui ó que droga eu quero pegar aquele baú mas enfim vamos continuar o caminho é porque tem uma escuderia enorme bem eu vim aqui eu vim até aqui no fundo para ver aqui que tinha mas essa bostinha encontrou que tá me irritando e um outro me encontrou também vamos lá um 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 Eu vou te defender para a última, minha senhora. Pronto. Você preferia que eu fosse mimo com você? Tresourinho quieto. Tresourinho. Vixe. Tem nomeado ali. O nomeado eu estou passando longe. Veja isso! Vixe. Não! Não! Pode descer. Não vou vir por ali não, porque ali tem nomeado Eu espero que dê pra dar uma volta por ali Pronto Quando foi tão tarde? Não se preocupe, eu te protejo da escuridão Ei, olha o que eu encontrei Tem um evento Heart to Heart Caraca, Heart to Heart aqui Mas aí, ah Você realmente acredita que o Eligion existe? Você ainda pergunta? Você não, Morag? Eu não entendo porque você está aqui ainda Não, não é o que eu quis dizer Eu só queria clarificar como todo mundo realmente se sente Mas a maioria das pessoas não acha que Eligion é só um conto de fadas? Bem, eu acho que sim, mas... Bem, mas ela realmente viu essas coisas nos seus sonhos, né? Tem campos de grama Piedades bonitas Do jeito que a gente nunca viu na vida Pyra estava no topo da colina, olhando tudo isso Tenho certeza que deve ser Eligion Não tem um lugar assim em Allrest O lugar que ela viu em seus sonhos É prudente acreditar que a Eligion 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 Você não confia em mim, Pyra? Não, não, eu confio em vocês dois Mas apenas porque um lugar existe nos seus sonhos Não necessariamente significa que existe na realidade Se honestamente pode ver que nunca duvidou da existência de Eligion Nem por um pouquinho Hum, eu fico mais me perguntando de tempo em tempo Mas a única maneira de ter certeza é indo lá, né? É, válido Se o Rex acha que é real, não está o suficiente para mim Ah, Zeke? Quer dizer, é melhor para todo mundo Se isso existe, mesmo que não existe Isso mudaria alguma coisa? Nós estamos numa missão para ajudar a Pyra Alcançar seu sonho Qual que seja o final, eu quero ver isso até o final Uma missão Então, se não tiver prova Perseguir os sonhos é o que uma pessoa deve fazer Bem, aprecio sua paixão Eu não entendo muito bem essa sensação de uma pessoa Ah, não se preocupe Você vai descobrir Uhum Eu quero dizer, você é basicamente o mais humano aqui Zeke Tem coisas nesse mundo que você não deve zoar Até o meu temperamento tem limites Quer que eu te ensine uma lição que você nunca vai esquecer? Uhum Morag, você está me assustando um pouco Calma, calma, calma Eu estava apenas brincando Ha, 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 ha Imbecil Listen, ninguém precisa morrer aqui, ok? Ok Ok, ok Na verdade, só você, mas tudo bem O Zeke é muito trouxa Ele tipo, ele é um alívio cômico que não funciona 100% do tempo O que estamos aqui? A Flora cura uma alma achada Não Quero você não Vamos tentar acumular? Vamos tentar acumular? Vamos tentar acumular Sim, vamos tentar acumular Vamos tentar acumular E aí Eu quero chegar no level 70 No novo objetivo A tomeça não chegou nem 60 Mas a meu objetivo é 70 Agora ela Sim E aí E aí Podemos terminar isso logo Obrigado Vai 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 Mais pouquinho de luz Pronto Vamos ver aqui temos Água 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 O que tem aqui mesmo Um bicho level 58 E tem que não vir a gente E um tesouro que eu já peguei tudo Beleza Tchau Tchau Eita Prelo Tô indo tudo atrás da gente Ok Vamos subir 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 Eu estou pronta para tudo Ó Cê vale a pena O inimigo está se distraído Tô 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 Como Tô Tô Não Caraca, esse cara é muita vida. Caraca, esse cara é com tempo, por isso que ele é forte pra caramba, não tinha aparecido tempo ainda, ou eu que estou muito cego, mas vamos lá. Caraca, esse cara é com tempo, vai dar muito, muito, muito justiça. Caraca, esse cara é com tempo, vai dar muito, 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 muito. Eu estou aqui! O telemetre vai cair! E outro! Vá para isso! Estrela! Vá para lá! Jura, eu posso! Prontos ou não! Tora, Poppy, Jura! Tora, está aqui! Eu não estou prontos para enfrentar qualquer coisa! Tentando alguma coisa assim! Foi? Ataque de chame terminado! Ataque de chame terminado! Ataque de chame! Ataque de chame! Por que não? Ataque de chame! 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 Pronto! Por que não? 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 Por favor! Por favor! Ataque de chame! É muito rápido o carregamento da Mitra. Vai, vai, vai. Estamos quase lá. Estamos quase acabando com ele. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aê. Ganhamos muitas coisas. E com certeza uma tumba nomeada. Ah, ali a lápide dele. Se a gente quiser de novo. Ah, acho que o elevador tá ali, né? Beleza. Mais alguns itens. Venha, venha. Venha, venha. Agora eu preciso chegar até o... como fala? De chegar até o elevador. De chegar até o elevador. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá bom. Eles pediram. Eu não vou contar. Mua, a gente vai dar um jeito naquele ali que tá no controlezinho. Fale muito. Meus pensamentos exatamente? E aí, ia. E aí! Fale muito, velho. Vai, 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 vai. Fale muito. Fale muito, abra. Tome. Espera, mais gente chegou, mais gente chegou. Pronto. Tome. 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 Agora a gente vai ter que dar um jeito em você, acho. A gente precisa descontrole. Vai. Apoio. Como foi? Cadê? Meu power te lhe quer guerra? Você quer que lhe versus um só. Tome. Deve aparecer. Tome. Eu posso sentir a power de aqui. Mas ele vai se contra o你想ante. Ante. Tome. Perfeito. Tome. Pronto. Acabamos com ela. Agora a gente consegue usar? Consegue usar sim. Beleza, tirou toda a água que tinha. Como tirou toda a água que tinha, a gente vai conseguir novos caminhos. Ah não. Sério? Tá bom. Você também vai sofrer. Bom dia. Ai, só o meu... Ah... Deve ser... Deve ser... Engatado. Toma! Ah, agora é contigo! Pronto! Pronto! Já se livramos disso. Podemos dar uma olhada. Ah, parece que a gente precisa de alguma coisa pra abrir, beleza. A gente não tem nada pra abrir isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ter que voltar lá pra baixo. Pra gente conseguir vir aqui na porta e subir. Aqui, deixe-me! Ah, precisa de um monte de focos, um monte de maestria. Eu acho que deve fazer alguma coisa pra atalho, ou pra caminho, ou pra algum tesouro, sei lá. O importante, é que já chegamos no andar que nós precisávamos. O que estamos aqui? Veja isso aí! Rex Rex, parece preocupado. Talvez, Rex Rex, perdeu a carteira. Não, não é isso. Oh, eu entendo. Bem, talvez sua preocupação seja sua carteira vazia. Bem, isso é verdade. Eu não estou trabalhando muito esses dias. Ei, por que você está tão interessado nas minhas finanças? O que aconteceu com você, garoto? Você teve um pouco de glúmes, Ledley. Eu estava pensando sobre Amalthus. Se o que o Jin disse é verdade, o Operator não cuida só dos humanos, mas ele também manipula humanos. Ele, basicamente, odeia todo mundo. Ou seja, no antigo Torno, humanos viviam juntos com Blades, que eventualmente se tornaram titãs. Destruindo o Torno, o mesmo que destruir os titãs. Amalthus deve saber que os titãs estavam morrendo pelos últimos séculos. Não podemos viver sem titãs. Todo mundo já era. Talvez o Pretorium viu isso como um obstáculo de poder. Talvez o Pretorium viu isso como um obstáculo de poder. Se as Blades transformam titãs e criam novas terras, as pessoas botam mais fé nas Blades. Se essa fé emergir, isso é uma ameaça ao Pretorium. Eu entendo isso. É apenas guerra e política. Rags? Uhum. Odiar pessoas, odiar a si mesmo. Onde vai acabar isso? O que você vai fazer quando odiar todo mundo? O que você vai fazer quando odiar todo mundo? Destruir. É tudo que restou indica que eu estou errado. É uma falta de lógica, mas eu acho que mortais são assim. Você se lembra? Falando com o Pretor. Eu disse que parecia que eu estava falando com o Malos. Sim, você disse isso. É uma coisa engraçada. Malos e o Pretor. Eles querem a mesma coisa. Isso é uma coisa engraçada. Mãe? Não sei se dando. Você tem que estar feliz. Não sei se dá, é umcarno. Mãe... Não sei se dá, é uma coisa engraçada. Não sei se dá, é uma coisa engraçada. deixar você sozinho no mundo como é esse falei como mãe mas perdoe-me aonde ela foi ela vem por esse caminho ela empurrou ele e fugiu para o outro lado e tenta salvar ele só quebrou o braço dele mas tudo bem melhor do que ele morrer o 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 Mãe! É... Encontrou os caras e o corpo dela. Mãe! Caraca! É... Já sabe... Que não é boa coisa, não. De onde vem todo esse ódio? O que? Uma grande massa no... Ixi, é... Eles também estão vindo... Para a árvore. Eles estão vindo. Aos montes. Eles nos pegaram de surpresa. Prepara as defesas. Analisar a ameaça. Eu vou analisar a ameaça. Você precisa de um contra-ataque. Pare de dar ordens. E faça isso. Cadê Mikael? Para nos derrubar. Mikael está lá embaixo. Pera, como assim? Um contra-ataque para os canhões. Veja isso. E aí... Você... Acho que eu vou torcer para eles. Em segundo lugar. Os nossos protagonistas primeiro, eles em segundo e terceiro ídol. Pronto. 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 Eu vou deixar você e Malus lá. Eu tenho que. Todos os navios de Alrest não podem passar na barreira. Os navios de Alrest não podem passar na barreira. E aí... Akos. Fire up the blade bots. Time to strike. Jhin! Malus! Indol. Indol. Eles nos pegaram mais cedo do que pensávamos. Eles desistiram o garoto rápido. De surpresa. Pronto para lançar. Launch. É... Agora vai vir. Indol agora se tornou hostil. Então você não pode mais continuar nenhuma missão que você aceitou em Indol. Como eu disse no começo de tudo. Se a gente avançasse para cá, isto iria acontecer. Então agora com Indol tendo um poder assim... Contra nós. Ah... Sim. As missões mercenárias aceitas ou os pontos de desenvolvimento adquiridos de Indol vão ser transferidos para lefeteria. Entendeu? Agora nós temos novas missões e novos pontos de desenvolvimento em lefeteria. Eu não perdi. Mas assim... Existe pouca... Pouquíssima coisinha em Indol. Não vale muito a pena a Indol não. Agora... É continuar. Bora lá. Com Indol atacando nós temos dois inimigos e os dois inimigos se batendo. Se eles vão se destruir, eu espero que se destruam porque sobra pouco para a gente. Enfim... Mas vamos continuar nossa escalada e tentar chegar ao arquiteto antes do Malus e do Jin. E querendo ou não, o Indol está ajudando um pouquinho. Mas enfim... Para quem a gente torce... Sei lá... Que se destruam. E a nossa jornada continua no próximo episódio. E eu espero vocês lá então. Se você gostou, não deixe aquele link. É só clicar no comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que são muito importantes e não foi inscrito no canal. E aproveita e se inscreve e ativa o sininho para as notificações nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E aí